Bom galera, eu estou trazendo os conteúdos, eu vou acumulando um pouco de informações e depois eu trago tudo junto aqui para não ficar vídeos muito curtos ou também não ficar um vídeo muito longo. Então aqui, ele passou a x, chegou um pouco da história, ele falou da parte de desmontar equipamento. Então você vai entrar na mochila, vai clicar aqui, aí você vai pegar algum equipamento que você não quer, você pode clicar aqui, e você pode desmontar os equipamentos, tá vendo? No começo você pode desmontar sem dó nem piedade, só vai. Mais para frente você vai ter alguns equipamentos que você vai precisar lá na subjugação, que eu vou indicar para vocês não desmontar, mas aí aqui você pode desmontar que você ganha a peça para depois você poder usar para melhorar outros equipamentos. Então os equipamentos até ali, são uns 4, 3 estrelas, você pode desmontar 4 estrelas, dependendo do lugar onde você colocar, você ainda vai usar. Outra coisa também que já tem liberado aqui, ó, é a guild. Aqui você pode, você participa dessa academia de Rahil. Essa academia de Rahil, ela tem, tipo assim, é uma guild genérica. O próprio jogo faz e vai colocando as pessoas lá para ir juntando e fazendo parte da guild. Tem conteúdo aqui que ainda não está liberado, mas você já pode vir aqui se você quiser, gerar na roda da fortuna aqui, tá vendo? Primeira vez de graça, depois tem que ter moeda, como você não tem, e você consegue através de contribuição, então você não vai estar utilizando. E outra coisa também que liberou aqui, é a parte que está nessa missão aqui agora, que é para você e o Pahuna, para o mais 3, pelo menos, eu acho que ele fala aqui, ó. É a primória e runas, 1 estrelas para nível 3+, se não me engano é uma runa. Aqui que ele quer dizer para você, aqui a gente tem algumas, depois também lembra, galera, se eu não colocar logo depois desse vídeo, um vídeo de instruções básicas de runa, lá tem todo o resumo para você. Aqui provavelmente ele vai ser meio que picado. Então a gente tem as runas normais, que você vê ela não vem, sub-atributos nenhum. Tem as runas que a gente chama de mágicas, né, que ela vem um atributo aqui. Tem as runas raras, que ela vem dois atributos, eu não tenho nenhuma aqui, que seria a roxa, que vem três, e a laranja, que vem quatro, que é a lendária, né. Seria a épica e a lendária depois. Quando você upa uma runa, por exemplo, pegar essa runa aqui, ó. É, eu vou melhorar ela. Se eu coloco ela para o mais 3, como ela não tem nenhum atributo, ela vai criar um atributo. Para o mais 6, é a mesma coisa, tá vendo? Ela vai criar mais um, vai criar mais um, e é aleatório. E no mais 15, o que ela faz? Ela muda esse atributo principal aqui apenas, tá vendo? Você vê que ela aumenta esse atributo principal. Normalmente é indicado você colocar as runas mais 15, 2, 4 e 6. Porque, por exemplo, a runa 1 sempre vai vir ataque flat, a runa 3 sempre vai vir death flat, e a runa 5, HP flat, que a gente fala, né. Que HP é com número direto, ele não é porcentagem que ele tá aqui, tá vendo? As runas 2, 4 e 6, eles podem vir flat, mas eles também podem vir em porcentagem, tá vendo? Que daí, essas aqui, compensa para você aumentar. Porque normalmente você vai pegar um monstro, você vai querer uma runa de ataque, um monstro que já é atacante, e provavelmente ele já tem um ataque base alto. Então, normalmente, as runas de porcentagem é melhor nele do que as runas de flat, que a gente chama, né. Ou as runas que não são porcentagem. Então, aqui, basicamente, você só vai upar a runa, a linha por mais 3, você só vai chegar aqui, tacar uma runa no mais 3 e vai avançar. Não vai upar todas as suas runas, não vai mexer em nada. Que é recurso gasto em bom, porque isso aqui você não vai utilizar. Você só vai utilizar mais pra frente, beleza? Então, a gente falou aqui, ó, pra você desmontar o equipamento, a gente falou da guild e falou das runas. Lembrando que as runas, conforme você for avançando, você for pegando, é só você vir aqui, ó, desbloquear outra parte da aventura. Mesma coisa, vai clicar no menu, estado do crescimento. Aqui você pega experiência, basicamente, né, e um dos tipos dos itens que você vai precisar pra transceder. Aqui você vai pegar o outro item pra transceder e já começa a pegar runa. Aqui é onde que a galera farma a runa, tá vendo? Só que aqui é a mesma coisa. Você vai primeiro, tá começando, faz o nível 1, 2. Com as entradas gratuitas que você vai ter, é só você colocar... Com esse tipo aqui você vai passar quase tudo. Você vai colocar, faz o nível 1. Se ainda tem entrada, procura gastar todas as suas entradas. Aí você vai lá e faz o nível 2. Aí você liberou, faz o nível 3. Se você quiser, no começo não precisa dar refil. Deixa pra fazer isso mais pra frente. Aí aqui ele já roda automático, tá vendo? Então você gastou, faz o 1, faz o 2, faz o 3. Interessante, se você estiver mais avançado na história, através, sei lá, mais 5 da aranha. Não tem problema. Você vai pro mapa de baixo e faz mais 1, 2, 3, 4. Conforme você vai fazendo, você vai evoluindo, conforme vai passando os dias do jogo, você vai vendo que agora eu não aguento mais e não tenho mais mapa liberado de baixo. Você vai voltar na aranha e vai fazer o próximo. Lembrando que as entradas do crescimento é uma só. Por exemplo, você ganha 6 por dia. Lá você ganha 6 por dia. Você pode usar os 3 do primeiro lá, que é da estrada do crescimento. Você pode usar os 6 aqui na parte de runa. Ou você pode usar os 6 do próximo lá, que vai ser a subjulgação. Aí você que escolhe. Ou você pode gastar 2 em cada pra ficar um pouco equilibrado. Também pode ser de você. Num resumo, num fechar, resumir tudo, eu aconselho você gastar meio que equilibrado. Você pode ser um dia gastando um, um dia gastando outro, não gastando outro. Porque o recurso principal ali, que você vai sentir falta mais pra frente, é o de transceder. Então você pode, se você, por exemplo, te liberou de runa pra pegar na última fase ou na penúltima fase, você pode gastar nele até você conseguir recurso pra transceder o máximo do seu personagem. Aqui não vai mostrar. Mas você vai travar nos 60. Se eu não me engano, o primeiro nível acho que é 5. O jogo acaba te dando ali, ele passa no tutorial e libera. Eu acho que o que você vai ter que juntar mesmo vai ser no segundo nível, que é 10. Então você juntou ali, que você vai ter que pegar 3 pedacinhos, você junta pra fazer 1. Então você juntou lá 30 do pedacinho, para de fazer a runa e vai fazer os outros pra você pegar pedaços pra aumentar o seu nível máximo. Liberou, aí depois você pode voltar e focar na runa primeiro. Porque normalmente a runa é a que mais vai fazer a diferença pra você, porque ele vai melhorar os atributos do seu personagem, entendeu? Então você pode estar fazendo dessa forma. Mas em suma, a gente que tá começando, faz nível 1, depois faz nível 2, depois faz nível 3. É o que eu vou fazer. Procura fazer sempre antes de resetar o servidor. Caso você esteja longe, ainda tá com bastante tempo pra jogar, tá no comecinho, deixa ali pelo menos uma ou duas entradas, porque às vezes vai ter alguma missão lá na frente que vai pedir pra você fazer isso. E às vezes eu não sei se ele... Normalmente, em teoria, é pra ele dar as missões. Então aqui eu vou só seguir pro próximo nível e eu vou fazendo. Como já tá quase pra virar o servidor, eu vou deixar uma entradinha na hora que for quase virar umas 10 pras 8, que o servidor vira 8 horas, lembrando. Aí eu gasto tudo e deixo gerado. O interessante, que é... Acho que eu tenho até um vídeo no canal também, que é das missões diárias, que é os conteúdos diários, semanal que você tem que fazer. É mais um lembrete pra verificar se você não tá esquecendo nada. Só vou colocar também na playlist aí, pra vocês me lembrarem, que daí eu coloco. É que daí você sempre gastar antes de virar o dia, os recursos diários, entendeu? Não precisa ser o seu refil. Se você não quiser dar refil, beleza. Você pode guardar cristal, fica a seu critério. Mas pelo menos o que é de graça você tem que gastar, porque se você não gastar, na hora que virar o dia você não ganha. Por exemplo, lá você ganha 3 tickets por dia. E você pode ter, teoricamente, no máximo 3. Você pode colocar mais, né? Quando você pega no refil ou usa nos tickets de que você ganha, né? Que é esses aqui, ó. Falei que eu mostrei no outro vídeo e não mostrei, tá vendo? Então você pode ter até mais. Mas se você tiver mais, por exemplo, se você tiver 2, virou o dia, você só vai ganhar 1. E quer dizer, ele vai completar até 6, entendeu? Até 3, no caso, né? Que é o kart. O crescimento é até 6. Então, por isso que é interessante você deixar ele sempre zerado, porque quando virar o dia você ganhar o recurso. Deixa eu verificar aqui, na hora que sair, eu verifico também se já tem arena também pra estar mostrando pra vocês. Acho que não, porque o jogo ainda não mostrou. Mas aí fica essa dica aí pra galera. Ajude o canal a crescer, se inscrevendo, deixando seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim, podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final e assista outros vídeos no canal. Tchau. Tchau.